Ao nível das famílias, estou farto de falar na questão das famílias. Como é que vamos ajudar as pessoas que estão em lay-off? Os que foram despedidos e que continuam porque organizaram a sua vida em função de terem emprego. Quais são, Sr. Presidente, a evolução dos números do desemprego? O Sr. Presidente aqui uma vez trouxe-nos esses números e bem, mas depois não voltou a trazer quais são. Essas pessoas não nos interessam. Como é que podemos ajudar essas pessoas? Não podemos pensar num plano a quem teve de assistência à família e estamos a pensar ao nível do gabinete. Como é que vamos ajudar? Já falámos, aliás, Sr. Presidente, sobre isso. Como é que podemos ajudar? Mas estamos aqui uma gota d'água. Como é que vamos ajudar as pessoas que estão com dificuldades em pagar a renda da casa? Ou o quarto? Ou quando acabar as moratórias dos bancos que pagam a sua própria casa? Ou o IMI? Ou o IMI? Que resolvemos até, em alguns casos, triplicar, não atendendo sequer à questão social do respectivo proprietário, dizendo que só é proprietário, taxe-se, pague. Como é que fazemos? Não ajudamos as pessoas? Continuamos só preocupados com as grandes obras? Não temos aqui um plano a sério do ponto de vista social para acudir, digamos assim, às famílias com mais dificuldades? Eu acho que temos de ter. Eu acho que temos de ter. Portanto, ou seja, Sr. Presidente, isto é a crítica seguinte. Como é que vamos gerir o nosso orçamento e adaptar nos próximos meses e no início do ano que vem, portanto, nos próximos meses, orçamento deste ano e no início do ano que vem, o nosso orçamento é estas que eu considero necessidades prementes daquilo que são as nossas grandes prioridades. Tem de ser as pessoas, tem de ser a economia. Não é só, já estou a falar de dizer isso, fica em lance a fazer uma rotunda ou outra, ou o edifício, o tal edifício para o Presidente da Assembleia Municipal, esse já estava lançado, é verdade. Mas outros que não estejam eventualmente lançados e que não são, de facto, prioritários, se for preciso abandonar uma obra de um milhão ou de um milhão e meio, com isso acudimos a dezenas e dezenas ou centenas de famílias para ajudar a que não percam a sua própria casa, a que não tenham uma ação de despejo, criar um programa, de facto, para apoiar as pessoas que têm essa dificuldade. Então, vamos lá, vamos lá.